Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Vamos para mais um super parkour aqui no Roblox! Benício, o que você está fazendo em cima da minha cabeça, rapaz? Nossa, gente, você está devagar, filho. Por que você está tão lento assim? O que aconteceu? Nossa, você já conheceu correndo! Vamos lá, pula, pula! Pessoal, vocês já são inscritos aqui no canal Amigo dos Brinquedos Games? Se vocês não se inscreverem ainda, corre e clica aqui embaixo em inscrever-se, né, filho? Sim! Eu fui aqui direto para ver assim, ó. Onde? O Benício já foi lá. Esse aqui, qual que é? Eu não posso? Eu tenho que pular? Tem que pular assim, ó. Tem que pular assim, ó. Ele dá um fritinho, né, filho? Isso aí. Enquanto isso, eu vou... Quase! Quase consegui! Pai, eu estou nesses blocos! Consegui, filho! Onde você está? O Benício já está indo lá na frente, me espera, filho! Me espera aí! Tem que fazer feijão! Vou voltar aí, pai! Estou chegando! A gente está ficando cada dia melhor, né, filho? O papai está melhorando todo dia um pouquinho. Olha lá, filho! Olha lá, que grande que é esse parkour, gente! Olha só que super legal! Olha pra cima! Eu estou vendo, filho! Olha que topzera demais! Será que a gente vai conseguir completar esse? Não sei! Mas esse aqui é facinho, achei que ia ser difícil de passar esse aqui. Yes! Cadê você? Eu vou te pegar! 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 Tô chegando! Tum! 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 Nossa, gente! A gente está muito craque, hein, filho! Olha só! Uh! Quem gosta de jogar esses parkour no Roblox? É legal, hein, filho? É! É muito legal! Vai! Oi! Olá! Ae! Ae! O Benício é craque nesse aqui! Benício, você no vermelho? Eu vou no vermelho! E agora? No vermelho! No vermelho! Quase caí! E agora? Olha lá! Qual que a gente vai? No azul? No azul! E agora? Estou em cima de vocês! No verde! Yes! Checkpoint! Vamos para a próxima! Um pé de feijão! O que? Um pé de feijão! Vocês conhecem a história do pé de feijão? Sim! Esse menino botou 3 sementes! Daí cresceu um pé de feijão! Foi lá para o céu! E apareceu um castelo! E tem um pato! Que bota o ovo de ouro! Isso mesmo! Filho! Eu fiquei prendo aqui agora! Eu não consigo sair! Mas ele não vai! Você vai virar errado! Eu estou no lugar errado? Ah! Eu não acredito! Vou ter que virar! Eu subo por aqui então? Não estou subindo pelo mais lugar! Deixa eu ver aqui! Não vai por aqui, pai! Aqui! Aqui! Eu vou conseguir subir agora, gente! Eu não acredito! Eu tenho a cabeça do seu pumbão! Não foi difícil ali! Aí consegui! Passei! Já estou dançando! E agora? Vai! Não sei como que é! Não! Cai! É o amarelo! Espera aí! Espera aí, filho! Vai! Se é o amarelo, deixa eu ver! Daí é o vermelho! O vermelho! Daí é esse! Daí deixa eu ver! Eu estava em cima da sua cabeça, filho! É o azul! É o azul! Daí é esse verde! É o verde! Daí! Estou em cima da sua cabeça! E daí é esse! O vermelho! Yes! Olha só, a gente está indo muito fera, filho! Muito legal! E o que vocês tem que fazer se vocês estiverem gostando do vídeo, filho? Deixa o like! Deixa muito like! E ativar o sininho de notificações! Isso mesmo! Não esquece de ativar o sininho! Vocês ativando o sininho, vocês não vão perder nenhum vídeo nosso, porque vocês vão ser avisados quando a gente gostar! E vocês não vão ser o primeiro a ver os vídeos! Isso mesmo! E daí a gente vai ganhar mais likes! É isso aí! Tem que dar muito like se estiver gostando! E daqui uns dias a gente vai postar outros tipos de vídeos! Vamos postar Fortnite! Vai ter Minecraft em breve! Muito em breve! A gente vai jogar Minecraft, né, filho? Você não vai passar! Você não vai passar! Você não vai passar! Ih, caiu! Opa, aqui está na frente ainda! Vai tudo direto! Opa, não sei lá! A gente pôde pra ganhar! Yes! Consegui! Consegui! Por que você está no meu tamanho? Não sei! Não é pra você dar daquele tamanho! Pois é! O papai era grandão, né? É! Agora o papai está pequenininho! Ups! Passei! Olha os pirulitos! Gente! Eu estou ficando fera nisso aqui, filho! Estou aprendendo com você, Vinícius! E agora? Ah! Tem uns balões aqui! É um pirulito! Será que é pirulito? Acho que é balão! Parece um balão! Uns bixigão, né? Vamos passar isso aqui! Eu vou conseguir! E agora, Vinícius? Ah! Essas plataformas! Eu não gosto, hein! Não! 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 É! Muito bem! Vem cá, Vinícius! E agora? Vinícius está lá na frente! Esse aqui é fácil! Oh! Estamos no pene feijão de volta, Vinícius! É porque nem vai subindo mais! Ah! Ele vai subindo mais! Chegamos no jogo, pene feijão de volta! Ah! Tô grudando no bumbum do pai! Aê! Vamos lá! Esse aqui pode pisar em todos, né? Não tem problema, né? Ô! Lego! Tem umas peças de Lego aqui, gente! Ah! Posso passar aqui ao nele? Porque é muito fácil! É só você ir rápido e precisa pular! Mas eu... Tem mais! Tem mais! Mas eu vou passar aqui! Ah! É verdade! Não precisa nem pular, gente! Olha só! Ele anda na nuvem! E aí? E agora? Vamos lá! Partiu! Ei! Por que fica aparecendo esse negócio aqui em cima? Fica trabalhando aqui, ó! Não sei, não! É que eu encostei nesse ali, eu não morri, filho! É porque você é pro! Vamos lá, gente! Tum, 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 tum! Foi! Direto! Tá fácil, hein! Olha que eu tô, pai! Olha! Aonde? Deixa eu virar aqui! Cadê você? Tá lá na frente, tá, filho? Me espera aí! Me espera, por favor! E agora, pessoal? Olha só! Vamos lá! Vamos tentar, filho! Será que você já fez isso aqui alguma vez? Ai, filho! Filho! Mas você chegou a completar, filho? Não! Olha o Vinicius passando ali do lado, ó! Vinicius! Volta aqui! Me espera, por favor! Vamos lá! O Vinicius tá super na minha frente! E agora? Vai ficar por esse aqui! Eu não achei eu não! Tô conseguindo! Cheguei! Oi! É umas âncoras! Que legal! Eu vou passar! Vai ter luz! Ai! Caí no último! Que coisa! Vamos lá! Ah! Vou cair em cima, cara! Muito bem! E agora esses vermelhos aqui? Os raios, lasers! Ai! Olha aí! Muito bem! Olha! Tô fero demais, gente! Tô passando direto! Pra onde que eu vou agora? Aqui! Olha! 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 Olha lá! Peraí, Vinicius! Tô chegando! Gente, será que a gente vai conseguir chegar no final, filho? Isso aí! Se você cair! Você joga! Você tá querendo que eu caia, né? O Vinicius fez eu cair, gente! Ele ficou me chutando embaixo que vocês não viram, né? Vai lá, Vinicius! Vai jogar pra mim! Vai lá! Aê, grandão! Agora vem! Agora vem! Olha! Eu tô deus! O Vinicius chegou! Tão junto! Tão junto! E agora? E agora? Essa parte que eu não entendo! Por quê? Olha! Vem! 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 Não, pai! Tem que vir aqui! E precisa só do vermelho! É! Tô passando! Ê! 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 Gente, que legal! Ai! Conseguimos, filho! Não! Não consegui, não! Você não conseguiu? Consegui, Vinicius! Tchau, Vinicius! Tchau, Vinicius! Caiu de volta, filho! Tá vindo! Agora conseguiu passar! Boa, filho! Vamos colocar aqui, ó! Vamos lá! As argolas transparentes aqui, ó! Tem umas argolas transparentes! Ah, eu caí! Mas eu tô de medo! Você vai rincar muito espaço! Passei! Passei! Aê! Tá me esperando, filho? Tô, tá aqui! Tá olhando? Tô! Aí Esse vermelho aqui é o que eu bati duas vezes Aê Aê Aí consegui, filho Isso, agora você tem posição As estrelas Vamos lá, estamos chegando no final Agora tem chines Vamos lá Vou deixar dar uma olhada pra cima aqui como é que tá Gente, ó, falta muito pouco pra gente chegar, filho Falta só um, né, filho Vai Falta muito pouco mesmo, a gente tá chegando Gente, não esquece, se vocês estiverem gostando Deixa muito like E o Benício tá virado pra lá, ó Ele não quer que você fique olhando pra você Vira pra cá, menino Tem que ficar olhando pra cá, meus amigos Tô pulando, tô chegando Aqui, ó, será que eu tenho que fazer o gesto? Olha, galera, estamos chegando Vamos lá, vamos continuar Onde você tá, filho? Eu tô aqui Vou voltar aí Tô chegando, tô chegando Tô caindo no último antes Que coisa Que coisa Tô chegando Aê Olha, chegamos no Lego de volta, filho Só que é um Lego maior É um Lego, uma peça maior, né? É O Parkour Parkour Os desafios Como que tá aqui Estamos chegando, chegando, chegando Eu acho que é o final Tem mais um pé de feijão, pai Tem mais um pé de feijão Esse é o último pé de feijão Ih, caí aqui Isso, vamos lá Morreu Vamos lá, vamos conseguir A gente vai terminar Tem que terminar o Parkour 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 É o nome esquisito, né? Parkour Aê, vamos subir o pé de feijão Acho que da pra subir Como assim não dá? Não, vou subir Isso, não Isso, não Isso, fiz igual antes, ó Eu subi num lugar errado Vou ter que descer Descendo da montanha Vamos subir do pé de feijão Ih, quase caí, quase caí, do outro lado Subi na montanha E aí tem mania Você tem que ter vinha E agora? Esse aqui eu tenho que pular são os feitos, né filho? Onde que eu tô? Pai, eu tenho que pular, olha pra trás Aí, vamos lá, galera Estamos chegando, passei Eu passei, pai Tem que ir bem na pontinha, né filho? Passei, passei Ah não, eu não gosto dessa coisa E o chato Consegui, gente, consegui Vai, o chato, tem que andar aqui no fim O que eu tô passando? Eu tô indo Passou? Você fez checkpoint? Não Checkpoint, beleza, conseguiu E agora? Você tem que ver se não pode encostar nem nessas cores Não pode encostar nas placas? E agora? Chegamos no final? Acho que não, tem um negócio praticamente invisível aqui Mas ele é meio transparente Pois é, ele é meio transparente, gente Pai, vem na porta, gente Não Olha A porta Espera aí, miss, espera Vamos passar junto Vamos passar junto na porta Estamos chegando, galera Olha que é a porta lá Aonde? Olha lá, saiu da gente Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pros amigos Tem uma porta lá na frente A gente vai sair por lá agora Vamos lá, filho Opa, deixou Aqui Assim, vamos lá Passei, filho Eu vou te esperar aqui Vamos passar junto Foi Conseguimos Yeah, baby Vem cá, filho Vem cá Um escorrega Aê, conseguimos Benício Super parkour Legal demais O que aconteceu com a sua roupa? Deixa eu ver O Benício pôs uma armadura Eu quero pôr essa armadura Cadê? Deixa eu colocar Vou pôr essa aqui Como que você fez pra pôr? Eu sei gostar Eu sei gostar, mas eu não consigo bem Eu não consigo Conseguimos completar o parkour Yeah, baby Uhul Essa foi a primeira vez que a gente conseguiu completar um Completinho, gente Muito legal Se vocês gostaram, não esquece Deixa o like pra gente Se é novo por aqui, se inscreve no canal Ative todas as notificações E compartilhe aí com seus amigos É isso? É Então tá joia, pessoal A gente se vê no próximo vídeo, ó Beijo pra vocês Até a próxima Tá com aí? Tchau 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 Tchau